Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você. Que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Preste bem atenção neste instante. Eu quero orar com você. Antes de orar, eu quero te entregar uma palavra. Nós estamos no primeiro dia do mês de setembro. E a palavra de hoje, pra você começar esse mês, se encontra em Isaías 41.13. Que diz assim, Porque eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Meu amado e minha amada, nós enfrentamos diversas situações, diversas circunstâncias que tendem a produzir medo no nosso coração, incerteza em nossa alma. Mas Deus, que é poderoso e conhece passado, presente e futuro, está em todo momento pronto a nos ajudar. Nós precisamos sempre confiar nele. E a palavra de hoje, a palavra deste momento pra minha vida e pra sua vida, Para começarmos este mês, é, não temas, não deixe que nada roube a tua paz. Assente o teu coração, descanse o teu coração, nesta palavra. Que Deus é aquele que te toma pela mão direita. Que Deus é aquele que te diz, não temas, eu te ajudo. Meu amado irmão e minha amada irmã, Deus é quem nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. E nós somos, sim, dependentes de Deus. Eu preciso entender que a minha ajuda sempre está disponível em Deus. Que Deus é aquele que nos ajuda em todo o tempo e que sem esta ajuda de Deus, jamais venceremos. Mas quando nós entendemos que temos disponível a nós a ajuda de Deus, então venceremos. Eu quero profetizar em nome de Jesus que este mês de setembro Será um mês de extraordinárias intervenções de Deus na nossa vida. De bênçãos de Deus em teu favor, em nome de Jesus. Receba esta palavra no teu coração. Eu quero agora orar com você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não, é grátis. Abaixo deste vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí, clique no sininho. Todos os dias, tem um alvo de Deus para a tua vida. Então não perca tempo e já se inscreve aqui no canal. Clique aqui no joinha e escreva nos comentários, bem como verbalize. Não temerei, o Senhor é quem me ajuda. Verbalize isso e escreva isso aqui nos comentários. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus a tua palavra está nos dizendo neste momento. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Ó Deus, nós queremos assentar e descansar o nosso coração nesta palavra, Senhor. Que o Senhor esteja agora tomando as nossas vidas. Que o Senhor agora esteja tomando os nossos corações, ó Pai. Repreende o medo, repreende a insegurança, o pavor. Meu Deus, acolhe-nos de uma forma poderosa. Libera neste mês de setembro coisas grandiosas que só o Senhor pode liberar. Ó Deus Todo-Poderoso, que venhamos vencer este mês de setembro. Que venhamos prosperar, romper, glorificar o teu nome. Que venhamos ver a glória do Senhor sendo manifestada em nosso favor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos. Ser conosco todos os dias deste mês, Pai. Nos dando a tua presença sobretudo e nos dando também vitória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu amado, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Faça isso e alcance pessoas. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.